Olá, hoje vamos falar sobre stops, o item mais importante para a sua sobrevivência como trader em qualquer mercado que você for operar. O mais importante de tudo é lembrar que o seu stop ele não é o seu financeiro. Ah, eu só estou disposto a perder 100 reais. Aí você vai lá e coloca o seu stop. Esse é um erro clássico dos trailers. Você deve colocar o seu stop onde a sua estratégia passa a dar errado, principalmente quando você pega uma tendência de mercado. Então, por exemplo, ontem nós estudamos sobre análise técnica sobre o pivô, uma das formas de você identificar o mercado. Então, ali no pivô, se você entrar nessa situação, você deve colocar o stop aonde? Aonde esse pivô perde a tendência, por exemplo, de alta e começa a reverter por uma baixa. Então, o item mais importante que a gente vai mostrar na aula de hoje é aonde colocar os seus stops. E o cuidado que você deve tomar é esse. Se você colocar o seu stop onde você está disposto, o seu limite financeiro, fica a dica, você vai ficar sendo estopado o tempo todo. Ah, mas eu não quero perder mais do que 100 reais. Então, diminua seus lotes. Então, diminua o tamanho da sua operação. Lembre-se que o mercado não é você que cria. Você precisa aprender a usufruir dele. Então, vamos mostrar na boleta aonde você preenche seu stop e que lugar exatamente. Vamos, então, operar ações. Falar hoje um pouco sobre custos, né? Como eu coloco os meus stops, como que eu devo agir na hora de montar. Bom, antes de mais nada, vamos relembrar que o ticker é o código, tá? De cada ação. Então, tem 20 ações que vocês vão poder negociar, que vocês vão poder operar na Atom com o nosso capital, sem risco para vocês. Mas existem mais de 400 empresas que são listadas na BMF Bovespa. Antigamente, existia a BMF, que era só Mercados Futuros, e a Bovespa Separada. Hoje, elas são uma única bolsa. Bom, o ticker é composto por quatro letras e um número, tá? Então, por exemplo, Petrobras fica Petri 4 ou Petri 3, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. Esse aqui é o gráfico da Petrobras. Todo mundo pergunta, aonde eu coloco os meus stops? Eu fiz, inclusive, um vídeo no nosso canal do YouTube, onde o mais importante, na hora de você definir uma estratégia, é você colocar o seu stop, onde aquela operação, onde aquela análise que você fez, passa a estar errada. Ou seja, você está comprando, você acredita que o mercado vai subir e o mercado começa a cair. E a partir daquele momento, a partir daquele ponto no gráfico, o mercado pode cair mais ainda. É aí que deve estar o seu stop. Então, o stop, ele tem que tomar muito cuidado, porque não pode ser, simplesmente, o seu limite de perda. Não pode ser, simplesmente, aonde você admite perder dinheiro. Ah, eu só quero perder 500 reais. Então, eu vou colocar meu stop ali nos 15,50, porque se bater 15,50, eu estou perdendo 500 reais. Então, esse tipo de cuidado que você tem que tomar. Por quê? Porque pode, simplesmente, chegar ali nos 15,50 e voltar a subir, porque não era um ponto onde revertia a sua tendência ou revertia a sua análise. E, nisso, você acaba sendo estopado muitas vezes. Então, o cuidado com qualquer análise é justamente isso, de tomar cuidado aonde eu estou colocando o meu stop, para que não seja aonde eu admito só perder dinheiro, mas também aonde está revertendo a análise que eu fiz antecipadamente. Então, ontem vocês tiveram o curso ali de análise técnica. Então, toda vez que você toma uma estratégia, por exemplo, eu estou acreditando, sei lá, num pivô. Imagine que eu, aqui, no gráfico, vamos usar como exemplo, eu tenho essa alta aqui da Petrobras, chegou nesse patamar, onde eu tenho o quê? Uma resistência clara. Se eu rompesse essa resistência, eu compraria. Não rompeu, ela rompeu aqui esses candles para baixo e eu vendi. Onde estaria meu stop? Aqui em cima. Por quê? Porque se voltar e romper essa região, ela vai o quê? Subir, provavelmente. Então, se eu estou entrando vendido aqui, por exemplo, eu tenho que colocar o meu stop, onde está revertendo aquela análise que eu fiz. Lógico, se eu estiver fazendo scalp, que são estratégias bem curtinhas, eu estou colocando sempre o objetivo ali curto. Por quê? Se eu quero ganhar, por exemplo, 10 centavos, 5 centavos, eu também tenho que admitir que eu posso reverter rápido. Então, se não der certo, se ela não foi já para o lado que eu quis, eu vou zerar minha estratégia. Mas o cuidado muito grande que a gente tem que tomar é esse. Não é simplesmente colocar o stop aonde você quer, aonde você admite que o seu financeiro esteja limitado. e sim aonde reverte, lembre disso, aonde reverte a sua análise, aonde você passa a acreditar que você está errado. Bom, vamos falar um pouco dos custos e como que você faz esse cálculo. Primeiro de tudo, por exemplo, a Petrobras, você comprando no 15,50, inclusive foi o exemplo que eu dei no nosso plantão ao vivo, você comprando no 15,50, por exemplo, e vendendo no 15,58, você está ganhando 8 centavos. Esses 8 centavos só faz diferença, só tem significado na vida do trader quando você está operando muitos papéis, ou seja, você está operando muita quantidade de ações. Então, no nosso caso, no nosso plano Max, por exemplo, no nosso maior plano, você vai poder operar 20 mil ações. Isso dá um financeiro de 1.600 reais. Por isso que eu posso me dar ao luxo de fazer estratégias bem curtinhas, com poucos centavos, porque eu estou operando muito capital. E isso tem que estar muito claro na cabeça de um trader. Algumas pessoas me perguntam, mas Carol, não é um percentual muito pequeno? Você não está movimentando muito capital para pouco resultado, ou seja, para um percentual de resultado pequeno? Não. Por quê? Porque, lembre que esse capital, primeiro, você não está utilizando o seu capital. Então, você não precisa fazer ele render 1% ao mês, 2% ao mês. Você tem que usufruir desse capital o máximo que você conseguir. Então, todo lucro que você tira do mercado, na cabeça de um day trade, todo lucro é lucro. É um dinheiro que ele não ia ter. É um dinheiro que ele não tem nas mãos. Então, você não está fazendo uma aplicação. Você não tem que comparar isso com uma renda fixa, ou com uma aplicação qualquer que você vá fazer. Então, não importa o percentual. Coloque na ponta do lápis o valor financeiro da operação. Essa é a grande vantagem de fazer day trade, de você ter bastante capital na mão. Então, você vai multiplicar a quantidade de ações. Cada uma dessas cotações é uma ação. Então, a quantidade de ações vezes os lotes que você pode comprar. Você pode comprar 20 mil ações? Pode, mas você pode comprar de 100 em 100. É o lote padrão no mercado de 100 em 100 ações. Você vê ali no book. Bom, e os custos de impostos? Isso é muito importante. Operações de day trade tem 20% de imposto. Carol, mas não é muito? É, mas infelizmente não tem o que fazer. A gente precisa pagar o nosso querido sócio parasita. Mas, a gente tem que pagar o imposto. Então, tem imposto em cima do day trade. Ok? Lógico, você só paga imposto se você tiver lucro. Então, por favor, tenha lucro. Essa é a grande... Isso é o que mais todo trader quer. Tem o custo da corretagem, é claro. E também o custo dos emolumentos. Para quem não sabe, os emolumentos são os custos da bolsa. Então, você tem duas instituições envolvidas. Você tem as corretoras e também a bolsa e a companhia brasileira de liquidação e custódia, que é a chamada CBLC. Então, você tem esses dois custos que estão envolvidos também. Ok? Lembrando, no caso da Atom, nós não somos uma corretora. Nós somos uma mesa de traders. Uma empresa que, assim como qualquer investidor, opera através das corretoras. Então, a gente também paga corretagem. Também paga emolumentos e também, é claro, paga imposto. A vantagem dentro de uma mesa de traders é que esse custo aí de corretagem é infinitamente menor do que você como pessoa física. Por quê? Porque nós temos mais volume de negociações no mês. Então, isso nos permite ter corretagens mais competitivas dentro das corretoras. Agora, emolumento é igual para todo mundo, sem choro nem vela. Quais os tipos de emolumentos que a gente tem, então? A gente tem os normais, ele tem essa taxa aqui. E o day trade é menor. Então, day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, que é o nosso caso, os emolumentos cobrados pela bolsa têm um percentual um pouquinho menor. Mas existe também o caso, tanto da bolsa quanto da CBLC, que é a liquidação. Então, a liquidação desses papéis também tem um custo. Então, esse custo deve ser levado em consideração na hora de fazer uma operação, é claro. Bom, para quem ainda não sabe como é o funcionamento, eu acho que para ficar bem claro, vale lembrar que o investidor, ele não compra e vende ações direto na bolsa. Ele sempre tem que abrir um cadastro em uma corretora. A grande maioria das corretoras, o cadastro é gratuito. Você não está abrindo uma conta corrente, você está abrindo uma conta de investimento. Essa conta de investimento, você está abrindo também na BMF Bovespa, na CBLC e no banco liquidante. Essa é a garantia de qualquer investidor. Por quê? Porque se amanhã a corretora deixar de existir, os seus papéis, as suas ações, títulos do governo, tudo que você compra através da bolsa, está registrado nesses três órgãos. Então, você tem um comprovante, um extrato que você recebe da própria CBLC todos os meses com a sua posição ou você também pode pegar online. Então, a corretora é só uma intermediadora, é só uma plataforma, que hoje é tudo eletrônico, você precisa de uma plataforma, então você precisa utilizar uma corretora. Mas, todos os registros ficam nesses órgãos. Então, por exemplo, as pessoas que compraram ações lá atrás, em 1900 e bolinha, que ainda tem papéis, sim, estão registrados lá na bolsa e na CBLC, independente de qual corretora elas utilizaram na época. No caso da Atom, você não vai fazer esse processo, então você não abre uma conta na corretora, nem na bolsa, nem na CBLC. Você vai operar através da conta da Atom. Então, você tem um acesso, você assina um contrato com a Atom, onde você tem um acesso à nossa conta, ao nosso capital. Então, você não opera o seu capital. Isso é para você que queira entender melhor como é o funcionamento do mercado. E é por isso, por fato de existir o banco liquidante, existir a CBLC, né, para fazer a liquidação da custódia. A custódia é as ações que ficam registradas lá. Então, esses papéis, que antigamente eram papéis mesmo físicos, né, que ficavam registrados lá na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, por isso, por essa liquidação entre compradores e vendedores, todo esse registro, por isso que existem esses custos dos emolumentos. Aqui a gente vê novamente o gráfico da Petro. Vou falar um pouquinho mais sobre os stops, então, tá? Então, vamos lá. Imagine que você operou a Petrobras, que você está interessado em comprar ou em vender a Petro. A Petro está nesse momento, nessa região. Então, você vê nitidamente que ela está lateralizada aqui. E que se romper essa região do 1608, por exemplo, foi a máxima do dia, caberia uma compra. Até aqui embaixo já seria interessante a gente dar uma olhada, né, porque são vários candles pequenininhos aqui com dificuldade de suprir essa região. Tendo isso, então, você consegue colocar uma ordem de que se romper, romper significa ultrapassar. Se ultrapassar essa região, você quer comprar. E você consegue colocar, por exemplo, uma venda. Então, olha, eu quero comprar no 16,05 e quero vender nos 16,12, ok? Então, você consegue colocar já programado as suas ordens através do book, através das boletas, né, de compra e de venda por stop. Então, isso você vai aprender na nossa aula de amanhã aqui no nosso congresso. Inclusive, você pode fazer o contrário, para baixo. Então, vamos imaginar que se perder os 15,91, ou seja, se perder essa mínima do dia, ela pode vir a fechar esse gap. O que é gap? Esse buraco aqui que formou entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje. Então, esse buraco aqui pode fechar. Se for fechar, você pode ganhar daqui até aqui embaixo, que é no 15,56, tá? Então, eu posso fazer simplesmente uma venda aqui no 15,90 para recomprar aqui embaixo. E se a minha estratégia estiver errada, eu vou colocar um stop acima dessa região aqui, onde eu estou vendendo. Porque se voltar para essa região, vai voltar a subir, pode romper as máximas do dia e ir embora. Então, o mais importante é sempre montar a sua estratégia com objetivos claros, tanto de ganho quanto de perda. Não esqueça de levar em consideração sempre o seu tamanho de stop, né? Então, olha, o meu financeiro permite perder mil reais por dia. Então, se o meu stop graficamente, na minha estratégia, exige, por exemplo, mil e quinhentos, diminua os lotes. Você não precisa operar com a quantidade máxima de nada, de nenhum papel. Então, você pode diminuir a quantidade de ações que você vai negociar para que seu risco também fique menor. Ah, mas daí eu não vou ter menos lucro? Sim, mas o seu risco vai ficar dentro do seu budget, ou seja, dentro do seu orçamento, dentro da sua previsão. Isso é o item mais importante para um trader continuar tendo sucesso a longo prazo. É ele sempre fazer operações que cabem no bolso dele. E caber no seu bolso significa saber até quanto você pode perder. Então, você deixar muito claro os seus stops. Quando você admite perder grande, você está minando o seu financeiro. E se você minar o seu financeiro, você vai acabar minando a sua mente, você vai acabar desanimando, você vai acabar achando que o mercado não é para você ou que ele é muito complicado. Então, isso faz toda a diferença na carreira de um trader. Bom, a aula de hoje era isso, para mostrar um pouco para vocês sobre os custos, sobre como fazer os seus stops, como você pensar nos seus stops. Mas amanhã a gente mostra detalhadamente como montar as suas posições, os tickers, como preencher as boletas e como operar aqui na Apo. Espero que você esteja gostando e até a próxima aula. E aí